Para promover a inclusão e dar oportunidade de trabalho para as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, a Prefeitura de Mariana, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, assinou o contrato de mais de 54 beneficiários no Inclusão Produtiva, sendo 5 do programa Atividade. O programa oferece apoio institucional às unidades familiares, que são chefiadas por mulheres em situação de vulnerabilidade social, com vistas à capacitação para o trabalho, auxílio econômico e a promoção da dignidade e do desenvolvimento humano sustentável. Além da oportunidade de trabalho, as beneficiadas têm a oportunidade de participar de projetos como salão e padaria escola, oficina de corte, costura, além da oportunidade para a continuidade e conclusão dos estudos. O meu nome é Gisele, eu moro no Cabanas, fui designada para trabalhar na Escola Dom Oscar. Eu queria falar da importância desse programa na minha vida. Quando eu comecei nesse programa, eu não tinha terminado meus estudos. Graças ao programa eu terminei meus estudos, tive novas oportunidades de emprego e esse programa acrescenta muito na nossa vida. A gente que é mãe de família, a gente que precisa criar nossos filhos e a gente que é sozinha. É um apoio, é uma ajuda e nos faz engrandecer e faz nos crescer também como pessoa. Eu só tenho a agradecer a oportunidade.